Agora são seis horas em ponto, você está acompanhando uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico que debate políticas para a produção e certificação da cachaça em Minas. Nós vamos interromper a transmissão desta audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta quarta-feira. Vamos acompanhar. As 14 horas e um minuto, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados do Arte Bechir, Adriano Alvarenga, Arley Santiago, Binda Bulância, Bosco, Bruno Engler, Carlos Henrique, Celinho Centrocel, Charles Santos, a deputada Chiara Biondini, os deputados Coronel Henrique, entre outros. O deputado Bosco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício, isso posto a presidência passa a receber proposições, quando lhe são encaminhadas a proposta de emenda à Constituição nº 18 de 2023. Os projetos de lei nº 982, 984, 988 a 990, 922 a 994, 996, 997, 1002 e 1008 a 1017 de 2023. E os requerimentos nº 252, 254, 2617 e 2623 a 2641 de 2023. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 2 do artigo 173 do Regimento Interno, o requerimento nº 837-2023. A seguir, suscita questão de ordem o deputado Coronel Sandro solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de hoje, às 18 horas, e de amanhã, dia 6, às 10 horas e às 18 horas, bem como para especial também de amanhã, às 19 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela ser manifesto, dou por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres de requerimento e indicações. Requerimentos. Votação de requerimento 207, de 2023, do deputado Ricardo Campos, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre o andamento das obras do Programa Brasil Profissionalizado, nas escolas técnicas dos municípios de Manga, Brasília e de Minas, Monte Azul, Espinosa, Joaíme e Bocaiúva. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na fonte de número 1, que apresenta em votação de número 1. As deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 381, de 2023, dos deputados Caporias e o professor Wendel Mesquita, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre o andamento da licitação do edital de concessão da Copa Nor. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na fonte de número 1, que apresenta em votação de número 1. As deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 395, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, em que requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informação sobre o número total de ligações realizadas no aumento do município de Joaíma e o valor da taxa cobrada pelo serviço, bem como sobre os parâmetros utilizados para a fixação dessa taxa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 502, de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, que requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIG, pedindo informações sobre a estrutura de fornecimento de energia elétrica nos bairros Parque das Samambaias e Bromélias, na zona rural do município de Juiz de Fora, especificando os dados que mencionam. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, os deputados que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 566, de 2023, da Comissão de Meio Ambiente, requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Mineiro de Gestão das Águas, pedido de informação sobre a classe atual da quantidade de água da Lagoa de Ibirité, bem como sobre as medidas adotadas para atingir a meta da classe prevista no enquadramento desse corpo de água, nos termos da deliberação não ativa nº 1495 e da deliberação não ativa conjunta COPAN-SER, nº 6, de 2017. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimentos, os deputados e deputados que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 898, de 2023, da Comissão de Direitos Humanos, em que requer que seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca das ações continuadas realizadas pelo Estado, em prol dos trabalhadores resgatados em situação de trabalho análogo e aos de escravo nos últimos quatro anos, bem como que sejam explicitadas as ações realizadas com a finalidade de combater tal prática no âmbito do Estado e identificada a política pública adotada para a preservação de sua ocorrência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 540, de 2023, do deputado João Vitor Xavier, em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informação sobre os valores dos milímetros por hora e milímetros por dia que são considerados como precipitação decaminerar para efeito do cálculo dos vertedouros das barragens dos rejeitos localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação de requerimento nº 1.926, de 2023, da Comissão Extraordinária de Proteção de Animais, em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo de informações sobre o número de sanções administrativas aplicadas em decorrência da Lei nº 2.231, de 2016, no último ano. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação de requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Votação do requerimento nº 2.491, de 2023, da Comissão de Transporte, que requer que seja encaminhada ao diretor do Deputado de Trânsito de Minas Gerais, pedindo de informações sobre os motivos pelos quais não foi dada ainda a ordem de início da prestação de serviço de vistoria e expensão veicular pelos terceiros credenciados. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, os deputados e deputados que aprovam isso como se encontram, está aprovado. Esgotada a matéria destinada pela fase da presença e fase da segunda parte da reunião, com discussão de votação de matéria constante na pauta. Com a palavra, o deputado Noraldino. Sr. Presidente, eu peço o encerramento de plano por falta de cortes. É regimental. Antes, porém, a presença informa ao plenário que está encerrada, nos termos do artigo 244 do Regimento Interno, a discussão em segundo turno para a Rede Lei 767, de 2023, uma vez que permaneceu na hora do dia por seis reuniões. A presença encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para reuniões extraordinárias de amanhã, dia 6, às 10 e às 18 horas. Nos termos editais de convocação, para reunião ordinária também amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para reunião especial, na mesma data, às 19 horas, destinada a homenagear a Faculdade Verde Norte pelos 20 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Agora são 6 horas e 8 horas.